A presidenta Dilma Rousseff saldou em nota a aprovação do acordo global para reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa. O documento é resultado das negociações da COP21, a cúpula do clima que se encerrou este fim de semana em Paris. O acordo determina que os 195 países que assinaram o documento hajam para que a temperatura média do planeta sofra uma elevação, abre aspas, muito abaixo de 2 graus Celsius, reunindo esforços para limitar o aumento da temperatura da Terra a 1,5 graus Celsius, fecha aspas. Outro ponto do acordo afirma que os países ricos devem garantir financiamento de 100 bilhões de reais por ano para países em desenvolvimento. Na nota, a presidenta Dilma afirmou que o acordo é justo e ambicioso, fortalecendo o regime multilateral e atendendo aos legítimos anseios da comunidade internacional. A presidenta ressaltou o papel decisivo exercido pelo Brasil para o acordo. Dilma também destacou a mobilização inédita dos governos com o engajamento ativo da sociedade. Em Paris, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, também ressaltou o protagonismo exercido pelo Brasil. Ela lembrou as políticas adotadas pelo país voluntariamente para conter a emissão de gases poluentes, como o Código Florestal, e afirmou que o esforço do Brasil para o Pacto Mundial dá credibilidade ao país. Todos os países em desenvolvimento, movimentando o Brasil pelo esforço, pela cooperação e pelo país que sempre se colocou para construir soluções. Nós viemos aqui para construir soluções e começamos, no início, apresentando a NDC ambiciosa e mudando nosso foco. Isso dá uma credibilidade política ao país, além do que a gente já está fazendo. A ministra também destacou os desafios do país daqui para frente. O Brasil tem dois desafios. Fechar esse primeiro momento, que é 2020, preparar até 2020, se preparar 2020 para essa nova política de clima, que, na realidade, é uma política de longo prazo e uma política de desenvolvimento. Então, a NDC do Brasil é, certamente, um dos instrumentos essenciais para uma nova visão de desenvolvimento, para uma transição de baixo carbono, para mais inclusão social, para redução de desigualdades, para desafios nas relações nacional-subnacional, entre União e Estado. Você tem que mexer nisso, porque a ação de clima determinará isso. também, na relação com o setor privado, setor produtivo, competitividade, novos mercados, tecnologias. O Acordo de Paris afirma que o documento deve ser revisto a cada cinco anos. De Brasília, Luana Karen.